Esse brilho é meu, dormi com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo em sua direção Desfilo e chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem Você pede a direção, fica sem reação Quando tu me vê passar